Música Olá, boa tarde! No início eram canoas movidas a remo ou vela. Com o passar do tempo, as embarcações se modernizaram e ganharam a força do motor para transportar com rapidez passageiros e mercadorias pelas bacias hidrográficas de Sergipe. Nossos repórteres viajaram pelas águas dos rios São Francisco e Sergipe para mostrar como são importantes as embarcações Tototó. A fabricação dessas lanchas ainda é artesanal e no roteiro um vai e vem de uma cidade a outra. O Terracelite de hoje vai mostrar a rotina e a responsabilidade dos comandantes, os passageiros que utilizam as Tototó para ir trabalhar e estudar, o passeio turístico e a luta para transformar as Tototó em patrimônio cultural e imaterial de Sergipe. Você é o nosso convidado para embarcar agora nesta viagem. Senhores passageiros, a próxima Tototó já está de saída. Embarque imediato. Durante décadas, as embarcações conhecidas como Tototós foram os principais tipos de transporte entre as cidades por onde atravessam as seis bacias hidrográficas de Sergipe. No início eram apenas canoas, movidas a remo ou a vela. A urbanização fez aumentar o fluxo de viagens e, consequentemente, as embarcações aumentaram de tamanho e ganharam mais agilidade com os motores. É esse som ritmado provocado pelo motor que rendeu o apelido de Tototó para embarcação. Até a década de 60, esse nome não existia vulgarmente, quer dizer, não existia na boca do povo. Ele era citado uma vez ou outra por alguém que especificamente tratava daquela coisa. Depois não, depois passou a ser uma identidade, uma identificação. Por quê? Porque os saveiros, as canoas grandes de açúcar que vinham do interior, que vinham da zona produtora, eles eram saveiros, tinham nomes e eram saveiros. No São Francisco, as canoas de tolda. Aqui, as canoas ou lanchas, depende do lugar, como se chama, passou a ter um nome, como passou a ter uma imagem. Quando você vê, por exemplo, na festa do Bom Jesus dos Navegantes, certamente as tototós estão liderando toda aquela festividade como estão na margem do São Francisco, nas profissões de Bom Jesus dos Navegantes, no mês de janeiro, todo ano. A travessia pelo rio Sergipe é feita por 11 embarcações, que saem a cada 15 minutos. Da ilha de Santa Luzia, embarcam as turistas cariocas. A ida foi de táxi, passando pela ponte, mas a volta será a estreia na lancha. Tá com medo? Não, não. Se eu andei de avião, isso aqui é moleza. Você sabe nadar? Já andei há 10 anos atrás, estive aqui. E hoje? Vou andar outra vez. Por que resolver andar de tototó? Porque já vim de táxi, agora quero ir de barco. Com a inauguração da ponte em 2006, muito se especulou sobre o fim das embarcações. As lanchas maiores, que faziam parte do sistema de transporte hidroviário, foram extintas. Mas as tototós permanecem, mesmo que em menor número. O comandante Pedro Henrique passou a maior parte da vida embarcado em uma tototó, e lamenta a situação atual. Praticamente, tá se acabando, a navegação se acabou. A navegação, que nessas aí a gente carregava 800, até mil passageiros diários. Hoje em dia a gente passa a carregar 70, 80 passageiros e não tem solução. Não se sabe ao certo quando essas embarcações iniciaram as atividades no Estado. O fato é que os tototós resistem ao tempo e à modernização do transporte. E agora pode virar patrimônio cultural e imaterial de Sergipe. Tudo depende da aprovação do projeto de lei, que está para ser votado na Assembleia Legislativa. Os tototós que contribuiu e contribuem com o desenvolvimento econômico, cultural, social de toda a região ribeirinha. Já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, agora vai ser aprovado pela Comissão de Cultura, Educação, Cultura e Desporto, para ir para a pauta do pleno. Enquanto o título não vem, os barqueiros continuam as atividades no vai e vem pelo Rio Sergipe. Por que você ainda prefere o tototó? Porque é bem mais rápido e a gente está aqui do lado da barra, no instantinho, já está no centro de Aracaju e é bem menos desgastante do que está pegando ônibus. A passagem custa um real e a viagem dura pouco mais de cinco minutos. Tempo suficiente para registrar um belo cenário da travessia. Adorei, amor! Maravilhosamente bem! Lido para todos! No século XIX foi ele quem começou com o transporte social, trazendo não apenas mercadorias e passageiros junto com a mercadoria, mas trazendo linhas normais de passageiros para Santo Amaro, para Laranjeiras, para Riachuelo. E isso durante muito tempo, durante todas as duas, três últimas décadas do século XIX. E assim atravessou o século XX, quando a Barra dos Coqueiros passou a exportar coco, passou a exportar sal e passou a ter uma população residente ligada a essa produção econômica. Por se situar-se em frente a Aracaju, então era preciso ter um transporte de massa, digamos assim, um transporte coletivo, porque a população da Barra se abastecia aqui em Aracaju, nas mercearias, no mercado central e, por último, nos supermercados. Nas correntezas do Rio Sergipe já passaram dezenas de tototós. No primeiro dia do ano, chegava a ter congestionamento, com as homenagens a Bom Jesus dos Navegantes, o protetor dos pescadores. No próximo bloco, a fabricação artesanal das lanchas tototó e a importância do transporte fluvial para a economia do Baixo São Francisco. As lanchas tototó são fabricadas com diversos tipos de madeira, especialmente a maçaranda. O tempo de construção é de, no mínimo, quatro meses. E, para navegar livremente pelos rios, sob a responsabilidade de um comandante habilitado, tem que passar pela inspeção da Capitania dos Portos. É o que você vai ver na segunda reportagem. Essas embarcações fazem parte do cenário fluvial aqui de Neópolis. São pelo menos 16 como essa. Um meio de transporte alternativo, fundamental para a economia local. A gente não imagina aqui, na cidade de Neópolis, sem esse trânsito fluvial aqui na cidade de Neópolis. É de grande importância local, principalmente para o comércio. É de grande importância esse intercâmbio em Neópolis e Penedo, tanto para a economia, o ensino também. Se instala uma faculdade aqui em Neópolis, onde vem a grande maioria também de alunos do estado de Alagoas, de Penedo. No bairro São Francisco, ele tem hoje mais importância do que aqui, porque o estirão do rio permite um contato com várias cidades importantes. Piaçabuçu, Penedo, até Xingó, praticamente, até Piranhas. Você tem barco, você encontra com barcos andando para um lado e para outro. E ainda tem o reforço da balsa, que aqui também tivemos. Então, a canoa lá no rio São Francisco, a canoa mais importante era a canoa de tolda, aquela de duas velas, que ainda hoje povoa o imaginário dos ribeirinhos. Mas ela tem todo tipo de canoa, todo tipo de lancha, iguais às lanchas de passageiros que nós temos aqui, ligando Aracaju a Barra dos Coqueiros, ou ao contrário, ligando a Barra dos Coqueiros a Aracaju. Mas na região do Baixo São Francisco, as tototós têm outro nome. Por aqui, os proprietários trataram de modernizá-las. Além do aspecto visual, a motorização ganhou um dispositivo silencioso, evitando o ruído que deu origem ao nome tototó. O motor joga aqui para a almofada, está vendo aqui? Aqui sai com água, vai causar o barulho. Mistura a fumaça com água, isso? É, aí sai aqui, aí não sai com barulho. Não existe associação. Os barqueiros se organizam, estabelecem horários e dividem o espaço do porto, construído pela Prefeitura de Neópolis. A viagem até Penedo, no estado de Alagoas, custa R$ 2,00. É mais extensa, dura cerca de 30 minutos. As lanchas, ou as tototós silenciosas do Velho Chico, fazem a integração entre os estados. Diariamente, circulam centenas de pessoas, estudantes, viajantes e trabalhadores. Já imaginou sua vida aqui, sem essas lanchas aqui? É, não tem condições não. Todo dia você fica nesse movimento, lá e cá? Trabalho aqui e moro lá, em Penedo. Todo dia, então? Todo dia, tem que ficar lá e para casa. Segunda, sexta. O que você acha dessas lanchas? Confortáveis? Como é que você acha? Confortável. Segura? Segura também, é. Eu que não tenho carro, prefiro o tipo de embarcação, né? É o tomário que não sai essa tradição de Neópolis. Além de silenciosas, as embarcações da região são maiores. Chegam a transportar 40 passageiros. Obras aprimoradas pela Carpintaria Naval. Edivaldo Siriaco é um dos construtores de embarcações mais conhecidos da cidade. Um ofício que já dura 20 anos. Aprendi com uma pessoa que mora aqui perto, que é também construtor. Trabalhei com ele uns 5 anos e cheguei ao ponto de aprender. A demarcação que sai daqui é uma obra-prima aqui de você, né? É. É um... É um... É um pranilégio, né? É muito importante. É feito com... Feito com atenção, né? Tudo que a gente constrói, a gente constrói com gosto, né? Com gosto para ver se sai bom. As lanchas são fabricadas com diversos tipos de madeira, como maçaranduba e pequi. A depender do tamanho, todo o processo pode durar 4 meses. E para o comandante Gisselmo Menezes, os daqui são melhores do que qualquer outro. Eu posso garantir que as melhores embarcações são essa aqui do Baixo São Francisco, que faz travessia de Penedo Neópolis e Neópolis Penedo, vice-versa. A navegação dessas lanchas pelos rios é inspecionada pela Capitania dos Portos, que exige colete salva-vida e habilitação dos marinheiros. A habilidade certificada do comandante Gisselmo é de herança familiar. Você já está na atividade há quanto tempo? Desde criança, é de pai para filho. Eu nasci dentro da embarcação. Nasci dentro do Vale do Chico. O detalhe da lancha dele fica por conta do volante de caminhão, que virou o timão, que a poltrona de ônibus, o assento. O proeiro anuncia mais uma partida e oferece uma ajudinha no embarque. Essa é uma das atribuições desse marinheiro, que cuida da parte anterior da embarcação. Durante a viagem, é também o cobrador, função que Cícero exerce há três anos. Você quer tonto, não? Não, não, não. Já está acostumado, já. Costuma? Ah, costuma, quase. A viagem da lancha segue no Rio São Francisco, assim como a da Tototó, no Rio Segipe. As embarcações vivem diferentes realidades em cada canto do estado, mas não abandonam os passageiros, que preferem se deslocar embarcados. A Tototó resiste porque ela está um pouco na alma do povo. O povo gosta da Tototó, daquele barulho, daquele barco quase rente à água do rio, a paisagem de um lado e de outro, enfim. O passeio ou o transporte por necessidade é também uma diversão. Bem, então vamos torcer para que a lancha Tototó seja reconhecida como patrimônio cultural e imaterial de Segipe. E você que acabou de participar desta viagem com a gente, também pode ajudar a produzir o Terra Serigi. Mande a sua sugestão para o endereço eletrônico terracerigi.com.br ou ligue para o número 3045-4444. O Terra Serigi fica por aqui. O nosso próximo encontro será sábado, ao meio-dia. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho